Olá, seja muito bem-vindo, Edu Guedes e você, sempre com receitas gostosas, práticas para você fazer no seu dia a dia, para os seus familiares, seus amigos ou fazer para vender também, não é Fabi? Com certeza, Edu, bom dia, tudo bem? Olha, você vai comer, essa receita aqui, Fabi, é a receita que você sempre fala e vai comer sempre e tal, mas ela foge das dietas e foge de tudo, essa daqui é gostosa, é light, é gostosa e é feita de uma forma diferente. Muito legal. A nossa convidada é a Luana, ó, quero ver o sobrenome, você me explicou o sobrenome de dois jeitos, de um jeito só, já é complicado. Luana, seja bem-vinda. Obrigada, Edu. Fienes. 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 Fienes é a pronúncia certa. E do jeito que o pessoal costuma chamar? Do jeito que o pessoal fala é Fienes. Fienes. Você não se incomoda com isso? Não, não me incomoda, é um jeito mais fácil de me achar ali na internet também. Que bacana, muito legal. Eu falei que essas receitas são mais light, mais leves e tal, mas são gostosas. Isso é o principal, né? São uma delícia, exatamente, porque senão as pessoas não, acabam não querendo fazer uma alimentação saudável, porque acham que é aquela coisa de sempre. Frango com batata doce. E essa não é verdade, a gente precisa ter uma alimentação bem rica em nutrientes, né? Então são receitas nutritivas, fáceis e práticas, que é importante. Olha, tem uma quicha. Aquela quicha eu fiquei curioso pra aprender a fazer a sua receita. Aí tem também, ali é um hambúrguer? Hambúrguer de quinoa com abóbora. Quinoa com abóbora. E aqui na panelinha? São as almôndegas de abóbora com ricota. Abóbora com ricota. Fabi, hoje é o dia certo pra gente começar a nossa dieta. Você que tá em casa, que acha que dieta é só segunda-feira, eu brinco, Luana, fala o seguinte, segunda-feira é o dia internacional da dieta, todo mundo começa na segunda. E acaba na terça. Na terça já acabou, mas assim, na segunda começa. Hoje é o dia certo. Vamos começar por qual? Vamos começar pelas almôndegas. Perfeito. Separar aqui. Então, almôndega de abóbora e ricota, pra você fazer em casa. Pros vegetarianos também é muito bom, né? Muito bom. A única coisa aqui que tem, né, pros veganos, ela tem um pouquinho de lactose. Mas é super fácil os ingredientes. Hoje a gente consegue achar tudo, né? E aí nós vamos começar aqui com abóbora, que é uma xícara de abóbora. A gente separou, eu já deixei um pouco em purê e eu vou mostrar pra vocês como fazer aqui. É super fácil. Você quer uma colher pra tudo? Quero. Tá. Então aqui a gente vai peneirar. Peneira a abóbora. Isso, pra sair esse excesso de água. Essa abóbora é a cabotiã. Isso, a cabotiã. Essa daí, se você quiser fazer até no forno, no micro-ondas, dá pra fazer. Tá. É fácil, prático. Mas tem que ser a cabotiã ou qualquer tipo de abóbora daria pra fazer? Tem que ser essa abóbora. Tem que ser a cabotiã. Amarela. Isso. As outras, Fabi, assim, você vai conseguir fazer, porém, você vai mudar alguns ingredientes da receita. Porque algumas tem mais água, outras tem menos água. Então, muitas vezes, assim, esse tipo de receita é melhor fazer e tirar a água, como a Luana tá fazendo aqui. Senão você acaba colocando alguma coisa que, teoricamente, não é light a mais, certo? Exatamente. Se eu tiver errado, pode falar também. Tá certo. Aí a gente tem que compensar no ingrediente. Então, aqui, ó, já... É tirar o líquido de toda a água. Tirar o líquido. Parte do líquido, né? Isso. Agora, vamos precisar de mais um bowl. Pode ir pegando que eu vou te... Você vai usar a peneira de novo? Não. Peneira, não. Vou precisar de um garfinho. Se você quiser mais bowls, tem ali também. Fique à vontade, tá? E agora, gente, é bem simples. A gente vai misturar os ingredientes. E, ao final, a gente vai adicionar a farinha. Então, abóbora. Uma xícara de abóbora. Uma xícara de abóbora. Se quiser cozinhar na água ou no vapor, pode também. No vapor, na água, pode. Tá. Cuidado pra descascar a abóbora. Principalmente essa e outras também. Ou moranga, quando você vai fazer. Porque a casca é muito dura. Então, muitas vezes, é melhor até cozinhar na água, né? E depois preparar. Isso. Isso aqui, como a ricota é mais firme, pra gente misturar bem... Com o garfo fica melhor. Com o garfo fica melhor. Ó, você tem três filhos, certo? Eu tenho três. Que idade eles têm? Eles têm 12, 10 e 2 aninhos. 12, 10 e 2. 2. Boa diferença. Você faz o teste com as crianças também? Faço. E eles comem... Não tudo. Não tudo, mas toma. Vou confessar. Mas a gente vai introduzindo, né? Com criança, a gente tem que ir modificando aos poucos os hábitos, tirando doce. Algum deles te ajuda a fazer? Ajuda. Eu tenho o mais velho, o Patrick, que ele adora. Ele até estava fazendo um curso de culinária. Ah, que legal. Então ele curte. Uma dica que eu sempre dou, assim, pros pais, na cidade, né, Fabi? Eu sempre falo pra Fabi, muitas vezes as crianças não gostam de determinado alimento. O que eu falo de dica? A criança fazendo junto, ela fica com vontade de provar. Fica. Pra ver se ficou bom a receita que ela fez, enfim. Em casa tem funcionado. Teste na sua também. E eu acho que com criança, é assim, tem uma fase que eles não aceitam nada, né? Então você não pode desistir e parar de oferecer. Porque às vezes a gente fala, ai, meu filho não come, então deixa pra lá. Mas não, se você para e realmente ele não vai comer, né? Vai mudando a percepção da criança também. Vai mudando, o paladar e tudo. Olha, tem um estudo americano que diz que pelo menos você tem que provar, ou melhor, a criança, né, quando não gosta de determinado alimento, oito vezes pra falar que não gosta realmente daquilo e vai mudando a percepção ao longo das coisas que ela vai comendo. É verdade, sim. Uma outra coisa que funciona é você misturar alguma coisinha que a criança gosta, né? Exatamente. E vai mudando o paladar, né? Aqui, por exemplo, né, salmôndega, pra quem come carne? Você come carne, não? Eu como. Come? Pouca carne, mas como? Poderia colocar a carne, por exemplo, junto ali e diminuindo, né? Diminuir a quantidade de abóbora. Perfeito. Ficaria nutritivo, bem gostoso, né? Pô, Fabi, a nossa convidada, ela é influenciadora fitness, então, eu quero ver depois o teu poder de persuasão, é pra Fabi, pra você influenciar ela. Porque assim, vem um médico e fala da dieta, como é que era? Não, jejum intermitente. Jejum intermitente. Cadê o doceo do Eduardo? Luana, sabe quanto tempo dura esse jejum intermitente dela? Quanto? O Marcos cronometrou outro dia. É uma hora, é das nove às dez, sem comer nada. Olha só, tô no jejum intermitente até agora. Ah, que bom, muito bom. Ele começa às oito da noite, pra chegar aqui dez horas, já começar a permitir o comer. Aí você colocou a cebola. Aí eu coloquei a cebola. Tá. Meia cebola. E agora, eu vou amassar o alho. Amassa também a cebola. Você tem... Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu pique o alho pra você? Não, é só o amassador. Pode picar também. Quer que eu pique? Eu pico aqui pra você. E aí a gente já vai misturando um pouquinho de cominho. Cominho. Aliás, cominho é um dos temperos mais utilizados pela população brasileira, com curiosidade. Jura? Nossa! Sabor do nosso Brasil. Você quer um dentinho de alho, dois? Como você quer? Dois dentinhos de alho. Dois picadinhos. Isso. Fabi, olha que bacana. Esse tipo de receita, você pode comer a qualquer hora do dia. Qualquer hora do dia. Muitas vezes até de manhã, né Luana? Sim. E o que eu gosto de passar pras meninas é... Elas têm muita dúvida do que comer no pré e no pós-treino. Essa é uma ótima receita pro pós-treino, por exemplo. Perfeito. Porque tem proteína, tem carboidrato e é de fácil digestão também. Perfeito. Então é uma boa receita. Tá bom assim? Pro pré-treino, pra nutrir o músculo. Não, tá ótimo. Basta. Acho que deu certo. Um dentinho de alho. Aí vai a gosto, né? Um ou dois dentinhos. Porque nessa hora que a pessoa ou vai treinar ou vai trabalhar também, né? Isso. Tem muita gente que trabalha, a gente tava vendo as dietas de acordo com o que a pessoa faz. Com o ritmo. É. E pra quem trabalha bastante é uma ótima opção, né? Mesmo pra amanhã também. Exatamente. Pode levar, né? O que a gente... Acho que o principal numa alimentação saudável é você saber se organizar. Sim. É o planejamento. Como tudo na vida, né? Pra gente realizar o que a gente quer. Porque na hora da fome, a gente come o que tiver pela frente. Perfeito. Então, como estratégia, ter as coisas saudáveis e levar pro trabalho, já levar a marmitinha. Por mais que a palavra marmita, às vezes, não atraia tanto, a gente faz uma coisa gostosa. Aliás, eu entrei no seu Instagram e eu vi uma coisa interessante. Tem uma variação grande, né? Muitas vezes as dietas são passadas assim, ah, tudo... Fabi, é a mesma coisa todo dia, ninguém aguenta. Daqui chega uma hora, você desiste mesmo, né? Não tem jeito. Esse tipo de variação é importante também, né, Luan? É super importante. E cada um tem um corpo. Então, o que a gente ensina muito é essa conscientização e você perceber, né, qual é a melhor opção pro seu corpo, pro seu metabolismo. Então, a gente vai fazendo essa descoberta através de algumas estratégias, né? Aqui você tá colocando farinha de aveia. Isso, aqui eu tô colocando a farinha de aveia aos poucos, são... No total, são quatro colheres de sopa. Quatro colheres, isso. Aí são quatro colheres rasas pra você de farinha de aveia. Muita gente confunde farinha de aveia com farelo de aveia. O farelo é mais grosso. Tem que ser a farinha, né? A gente tem que ser a farinha. A gente tem que ser a farinha. Agora, se você não tiver, você pode bater também, pra não perder no liquidificador, você consegue ter dessa forma. Não são todas as regiões do Brasil que a gente tem, né? Que encontra, né? Então, você pode fazer. Aquilo que você tá acostumado a comer com a banana, sei lá. Na tua dieta tem isso daí, Fabi? Eu faço. Faz, né? Banana, farinha de aveia e um ovo. É aquela bananinha frita, sabe? Não, não é. Aí não vai, né? É uma panqueca de banana. Mergulhada no óleo. Olha você, mergulhada no óleo. Ó, mas essa é boa também. Cadê a Cidinha? Flambadinha, né? Não é? Essa é gostosa também. Agora, como curiosidade, você sabe que o nosso diretor, ele é São Paulino. Ah, é? Ele ama o Belete, pra você de casa. Jura? É, ele adora, adora, adora. A Luana é esposa do Belete. Belete, um grande abraço a você. O cara é muito gente boa. Tá assistindo. Olha, eu encontrei... Como é que você falou? Ah, não. O Belete fez gol no final da Champions, sim. Sim. Mas eu encontrei o Belete e ele mantém a forma. Depois que parou de jogar. Porque quando você tá jogando, você treina... Eles treinam muito, né? Duas vezes por dia. Duas vezes por dia, muito. E comem muito, tá? Pode comer qualquer coisa, porque não vai engordar. Agora, depois, quando para... E aí que vem a conta. É. Qual o prato que é o preferido dele? Olha, preferido mesmo é aquela rabada. Rabada. Rabada com agrião, Belete. Quando eu for cozinhar, eu vou embarcar um dia de cozinhar com ele. Daí eu faço a rabada com agrião, Belete. Nossa, ele vai amar. Mas ele anda... Ele mudou muito a alimentação dele. Então, assim, não toma mais refrigerante. Você conseguiu? Consegui. Não toma mais refrigerante. Não toma mais refrigerante. Ele toma muito chá. Chá? Hoje, toma mais que eu, gente. Eu fico impressionada. Olha, que legal. Nem o cafezinho ele tá tomando mais. Vai no chá. Então, ele se alimenta super bem, tá evitando glúten, porque eu falei pra ele, né? Se aumentar a barriguinha, não dá. Ó, agora, nós vamos untar um pouquinho, bem pouquinho de azeite. A forma com um pouco de azeite. Isso. E o azeite tem que tomar cuidado também, né? Porque muitas vezes a pessoa vai lá e come só a salada. E na salada tem lá... O molho cícero. 10 colheres de sopa de azeite. Exatamente, né? E acho que é mais calórico. A minha irmã faz a dieta, sim. Quem faz a dieta, sim. Come azeite, come abacate, tudo. Salada com um monte de molho. Então, aqui, agora a gente vai manipular com as mãos, tá? Minha mão tá lavadinha. Vou até lavar de novo. Você tá acompanhando. Como você prefere que eu te chame? Pelo nome original ou pelo que as pessoas se conhecem? Pode ser pelo que as pessoas me conhecem. Fienes. Assim, elas me acham lá no Instagram. Ó, Luana Fienes. Aliás, essa hora é bem tranquila, sossegado. Denis, posso passar aqui o Instagram da Luana? Porque, ó, é o seguinte. Você que quer acompanhar, tem muitas receitas. Tem muita coisa bonita, colorida lá no Instagram dela. É arroba luafienes, com dois N, certo? Isso. O site www.luanafienes.com Aí o Fienes tem dois N, tanto no Instagram, quanto no site. Aliás, deixa eu pegar já, porque eu sou meio atrapalhado com essas coisas, né, Fabi? A gente é. Deixa eu já entrar aqui. Porque agora eu não sabia seguir as pessoas. Não sabia um monte de coisa aqui. Minha filha tá me ensinando a fazer tudo. Boa. Os novinhos sabem muito de internet, né? A Maria dá um show aqui, né, Edu? Não, na edição, né? Aqui, deixa eu já entrar aqui, ó. Ana Fienes. Com dois N. Com dois N. Isso, esse segundo. Ana Fienes. Isso. L Fitness. LF Fitness. LF seguido. Pronto. Tô seguindo agora. Aí tem um monte de coisa. Aqui não é um pastel. É um pastel integral, mas esse não tem receitinha. Temos receitinhas. Tem um monte de coisa. Tem inspiração, tem treino, tudo pra você chegar na sua melhor versão, na sua melhor forma. Magro aqui. Energia, magrinho. Você tá pondo ele pra fazer o exercício também? Põe, ele faz comigo. Ele e as crianças. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer as bolinhas. Com a mão mesmo. Com a mão mesmo. Eu gosto de fazer a bolinha pequenininha, tá? Tudo que é de dieta é melhor fazer pequeno, porque daí você come. Quantas bolinhas você come? Oito. Você vai degustando. Oito bolinhas. E ela fica meio molhadinha mesmo, mas depois... É assim mesmo. Quando ela assa, ela fica bonitinha, a gente coloca o molho. Ah, por exemplo, ali você fez com molho de tomate. Isso, aí eu trouxe um pouquinho de molho. Molho de tomate. Tudo pouquinho, né? Não muito. O tomate não é calórico também, né? O tomate não é. Faz um molho assim, com um fiozinho de azeite, tomate fresco, né? Põe um manjericãozinho, fica uma delícia. Agora, Luana, incentivando todo mundo a ser fitness, né? Nessa proposta aí da abóbora. Teria outro tipo de legumes que daria certo fazer almôndega também? Eu acredito... Você já testou com algum que você fez em casa? Você falou da batata doce, por exemplo. Sim, a batata doce é uma opção, né? Posso ir ajudando? Pode. Batata doce também é uma opção. Mas a abóbora, ela é tão boa, porque ela tem... Ela dá essa consistência, né? Textura. Essa textura. Eu gosto muito da abóbora. E ela é um legume que tem... Não tem um índice glicêmico tão alto. Certo. Então é super saudável também. E aqui a gente junta a proteína com a ricota, né? Então a receita tá balanceada. Tá bem balanceada. Tá bem equilibrada. Agora, se você quiser fazer uma encomenda... Tipo assim, não troca, né? Não. Ela olha pra mim e fala. Se você quiser fazer uma encomenda pra ela, você pode fazer. Quando ela voltar, ela traz aqui... Vou trazer... Daí a gente teria que mudar talvez alguns ingredientes. Certo. Se fosse colocar uma batata doce, né? Comenda, já. O que você quer? O que você gostaria? Batata doce. Pro final do ano. O que você gosta? Batata doce. Batata doce, pode ser. Mandioquinha, batata doce. A mandioquinha é mais calórica, né? É, não muito. Depende da quantidade também. Mesmo batata doce. O pessoal fala, ah, não, batata doce saudável e come um prato, duas batatas ao mesmo tempo. Acaba que o índice glicêmico que é baixo, pela quantidade... Aumenta. Aumenta. É igual com algumas frutas, Fabi. Tem médico que corta as frutas da dieta. Eu, quando era pequeno, eu fazia muitas almôndegas, bolinhas. Você viu que aqui é alta produção, né? Roda a bolinha na mão, ó. Você vê que, ó... Estou fazendo direitinho aqui, ó. Tá perfeita, olha. Aí, ó... Você fez essa bandeja inteira, tem 200 gramas. Tem pouquinho. Tem pouquinho. Tem a quantidade de calorias aqui, é mínima. A gente não rega mais azeite por cima, né? Não. Não vale. Se fosse minha receita, a gente regaria. Tá lindo, ainda sobrou um pouquinho. Daria uma porção maior pra até duas pessoas, duas mulheres, comerem aqui. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta a você. Por exemplo, sobrou esse pouquinho. Se a gente quiser fazer de um outro formato, pode também, não tem problema. Pode também. Poderia até fazer em forma de... Um arinho. Sim, de hambúrguer também e dourar, grelhar ele, né? Eu vou fazer um pra você. Aí, quando sobra... Aproveita e faz um hambúrguer, né? Aproveita e faz alguma outra receita, ó. E pode fazer no arinho também, que é fácil. Eu gosto de congelar também, Edu. Ah, então. Aí, Edu. Agora eu tô, tá em casa. Luana, explica tudo como congela pra Fabi, porque ela fica esperando os convidados virem aqui e falar, não, isso aqui é ótimo pra congelar. Sim, tem alimentos que soltam realmente muita água, então não dá pra gente congelar. Certo. Mas tem outras coisas que sim, que ficam ótimas, né? Então depois é só descongelar no forno, de preferência micro-ondas, às vezes não dá a textura que a gente quer. Colocar o molinho em cima e olha só, levou pro trabalho. Tá pronto. Saiu do jejum ali, comeu aquele... Agora, Luana, qual que é o momento de congelar? Aça primeiro e depois congela ou assim já tá pronta pra congelar? Qual que é o ideal? Olha, eu prefiro congelar ela assim. Assim. Nesse caso, porque daí quando for assar, ela vai soltar, ela vai... O que tiver de água vai secar ali. Tá bom. E daí a gente põe o molhinho por cima. Tá ótimo. Luana, você me autoriza a fazer de um outro jeito aqui? Autorizo, vamos testar. Sua receita. É no forno. Esse, meia horinha no forno. Tá pronto. Dora um pouquinho em cima. Você quer um pouquinho? Tá pronto. Eu vou colocar em cima que ele vai um pouquinho até mais rápido. Tá bom. Aqui, se em casa vai 30 minutos, aqui vai 20. Legal. Então com 20, me avisa aí, Denis. Aí, olha só, sobrou um pouquinho lá. Vou só testar aqui, ó, um pouquinho de azeite. Agora vem o super chefe, hein, gente? Não, é só pra, tipo, sei lá, sobrou um pouquinho. Pra ter uma opção, né? É. Sei lá, se dá pra fazer. Você já fez assim na... Nunca fiz. Eu faço assim com o hambúrguer. Ah, então... Mas eu acho que vai funcionar também. Qualquer coisa que dê errado, a culpa é minha. Tá bom. Vamos lá. A versão... Mano, essa daqui é a versão gordinha do Edu, ó. Tudo, né? Tem a versão... Não, mas esse é light também. Não, só grelhadinho, só grelhadinho. Vamos testar. Grelhadinho tá ótimo. Bom, fizemos, então, as almôndegas. Isso. Colocamos no forno, a gente pode começar a fazer outra agora. Podemos começar a fazer o hambúrguer. O hambúrguer, perfeito. O hambúrguer... O hambúrguer é com abóbora de base também. Também é abóbora. Eu trouxe essas duas receitas como opção e ela tem quinoa. Bom, como que a gente vai iniciar? Nós vamos, primeiro, bolzinho... Pode me pedir o que você precisar, que eu vou fazer. O que a gente vai fazer? Aqui a gente tem a farinha de linhaça. Farinha de linhaça, tá. São... São... A linhaça são quatro colheres de chá. Isso. Quatro colheres de chá de farinha de linhaça. Isso. E duas colheres de sopa de água. Tá. A gente vai deixar aqui só hidratando. Vamos mexer um pouquinho. Então, duas colheres de... De água. Quatro de chá de farinha de linhaça. Isso. E a gente mistura um pouquinho que ela vai virar um gelzinho aqui, ó. Aliás, Luana, isso é interessante que, assim, muita gente pega e compra as farinhas ou farelos, enfim... Uhum. E não hidratam pra uma receita. Depois elas não se juntam também, Fabi. Certo. Pra algumas receitas isso é importante. Então esse truque é importante, né? Porque às vezes a gente faz e fala assim, não, essa receita não ficou boa. A linhaça também tem um sabor, né? Que é mais característico. E se você não sove bem, pode ser que ele acabe predominando. Exatamente. Então, realmente, pro sabor, pra ficar com a textura certa, é bom a gente hidratar antes. Tá. E essa receita aí tá... Uma cara boa. Acho que vai ficar boa. Então aqui, uma xícara de abóbora cozida. A mesma. A mesma. A gente vai juntar aqui no bowl. Fabi, conversa com a Alana que eu já venho. Vou pegar um verdinho aqui. Agora, esse é com quinoa, certo? Esse é com quinoa. E a quinoa é um alimento também super rico, com muita proteína, que os veganos usam muito, né? Os vegetarianos. Porque a gente vê essa dificuldade em quem não come carne, às vezes quem não come peixe nem ovo. Nossa, o que você vai fazer pra ter a quantidade necessária de proteína? Ainda mais quem treina, né? Que precisa de mais proteína. E aí, a quinoa acaba sendo alternativa. É. Você pode fazer ela com salada, refogadinha, em forma de risoto. Ela tem que ser hidratada também, né? Ela tem que ser... Tem que dar uma fervida. Fervida, né? A forma dela, a forma de ser feita, é super simples também. Você lava ela. Certo. Tira aquela... Sai um líquido dela mais denso. E aí, a gente dora ela sem azeite, sem nada na panela. Tá. E pra cada xícara de quinoa, uma xícara e meia de água. Tá, pra cada xícara, uma xícara e meia de água. Isso. Põe pra cozinhar. Põe pra cozinhar. Deixa ali em fogo baixo, ela vai ter esse cozimento lento, né? E vai ficar sequinha ali como arroz. E vai crescer. Você colocou mais alguma coisa quando eu fui lá? Eu coloquei só sal, pimenta, quinoa. Sal, pimenta. Isso. E a gente tem que colocar esse alinho agora. Quando a gente vai nessas casas de produtos naturais, com essa linha mais realmente saudável, tem uma variedade enorme de farinhas, né, Edu? É. E aí você fica meio perdido e fala assim, não, eu posso substituir por outro tipo de farinha. Tem farinhas de amêndoas, né, das castanhas. Exatamente. Tem amaranto, tem uma diversidade enorme. Tem tudo, tudo. Pra cada receita, assim, tem uma farinha melhor, né? Combina mais. Que combina mais. Por exemplo, pra bolo, a farinha integral, ou a farinha de arroz, por exemplo. Aqui a gente tá usando várias farinhas. Tem a farinha de aveia, tem o farelo de aveia, que é o que a gente vai usar agora, né? Tem a farinha de linhaça dourada, tem farinha de linhaça marrom. Aqui, na próxima receita da quiche, a gente vai usar de amêndoas, que eu amo, que ela tem um sabor delicioso. Isso é muito pra quem quer comer um pouquinho de doce também, né? Sim, e dá pra fazer panqueca com ela, dá pra fazer várias coisas gostosas. Agora me veio uma coisa na cabeça. Essa receita da quiche, eu olhei rapidinho ela ali e eu fiquei pensando, poxa, se eu colocar pra quem quer fazer um doce, daria pra colocar uma... Daria. Daria, né? Um recheio doce. Meu pensamento de... Ó, tá vendo? A pessoa que é... A mente, a mente das guloseimas. A pessoa que é muito ligada em tudo de alimentação, tudo isso, principalmente, ela entende a cabeça do gordinho. E eu tava pensando, ela leu meu pensamento. É que o Edu adora um doce, né, Edu? Eu adoro. Revela que você adora um doce. Ó, só pra mostrar pra todo mundo em casa, ó. Que, por exemplo, a primeira versão do prato, daria pra fazer outra. Sim. É. Você aprovou. Ficou lindo, aprovadíssimo. Agora aqui, ó, a gente coloca um verdinho pra mostrar que é light, né? Você gosta, Fabi? Gostei. E uma, você foi lá na horta, né? Ó, pode colocar um verdinho, daí você tira, ó. Acabou de pegar da horta esse. Lindo, lindo. É simples, mas... Toda a precinho. Ficou lindo. É... Ótimo. Então aqui. Muita gente não tem o forno pra fazer também. Ah, tá. Ou pode... Ah, essa receita aqui também dá pra fazer no forninho pequenininho, né? Também dá. No forninho de pão, dá pra fazer também, né? Também dá, dá sim. Super simples. Legal. Também dá pra dourar ela, né? No começo, você que perdeu, se você hidratou, quatro colheres de farinha de linhaça dourada, que tá aqui, com água. Com água. E ela virou tipo um gelzinho, uma pastinha. E ela vai dar essa liga no nosso hambúrguer. E o legal é tirar esse mito, né? Que a comida saudável é ruim, que não é saborosa. Aliás, se você quiser provar aquele hambúrguer ali, você pode provar. Não, vou provar, né? Não é o hambúrguer, né? Aquela ali é o almôndega transformada em hambúrguer. Isso. Agora que eu já posso sair do jejum, deixa eu ir aí provar. Só pra eu não ficar triste. Não é? Olha o cronômetro. Você colocou o cronômetro? Deu uma hora? Deu. Deu. É uma hora. Pode, deixa eu dar um talentinho aqui. Olha lá, tem até talento aqui. Uma pimentinha. Peraí que eu vou dar um talento do jeito que ela gosta, Luana. Peraí. Ó, ó o talento. O azeite. É, um pouquinho de azeite. Agora sim, hein? Mas ó, um pouquinho de azeite é saudável. É saudável, não é? É mais frio. São as gorduras boas que a gente precisa também. Bom, e eu vou experimentar aqui então, pra todo mundo saber. Esse daí você vai fazer na panela? Esse, a gente vai fazer na forminha e na panela. Tá. Grelhadinho, igual você fez o outro. Tá. A diferença é esse. Quer nessa pequenininha ou você quer a outra maior? Vamos lá, Renézinho. Pode ser naquela maiorzinha, assim a gente coloca os três. Tá. O arinho pode ser esse, Luana? Hã? O arinho pode ser esse? Pode, perfeito. Muito saboroso. Saboroso, né? É, pra essas receitas. Eu vou fazer em casa esse aqui, viu, Edu? Pode fazer. Eu e as minhas receitas, né? Ó, pra essas receitas, o que você pode fazer também no arinho pra não grudar muito, né, Luana? Passar um pouquinho de azeite aqui. Isso. Mas é pouco, né? Não precisa muito, não precisa. Não precisa encharcar nada, mas vale a pena você fazer. Gostoso? Tá aprovado? Muito aprovado. Ótimo. Vou deixar assim, ó. Não vai ficar mostrando aqui, ó. Ó, Luana, vamos fazer um compromisso com o Denis, nosso diretor, que tá vendo lá. Vamos. Ele tá adorando as receitas. É isso, né, Denis? E falou o seguinte pra gente. Falou que quando você voltar aqui, se ele emagrecer quantos quilos, Denis? Cinco quilos ele tem que emagrecer. Cinco quilos. Compromisso, ó. Fabi, a Fabi vai pesar o Denis hoje. Nós vamos anotar. Tirar a medida. Tirar a medida do Denis. E quando você voltar, se ele conseguir emagrecer os cinco quilos, você traz uma camisa assinada do Belete pra ele? Com certeza. Tá perfeito. Aí, ó que apresentou, Denis. Mais uma ajuda que você vai dar. Só cinco quilos? É, cinco quilos. Ajudar o diretor ficar mais saudável, se motivar, né? Motivação. Eu falo, sempre tem que ter aquela motivação. Mulherada se motiva com aquela calça que tá esquecida no armário, com aquele shortinho, com aquele biquíni. Com a chegada do verão, né? E os homens. Se motivou. Com as mulheres que tem, né? Com as nossas mulheres, poxa vida. Com as mulheres, com jogar a bola no campo e conseguir correr, né? É verdade. Denis, você vai correr melhor, Denis. Quer por uma... Vamos. Quer por aqui, ó? Isso. Vamos colocar aí. Então, agora a gente vai fazer... Ó, segundo ele, olha o que é o... A motivação, né, Edu? A motivação pra um homem. O Belete vai gostar dessa, ó. Ele falou que assim, desse jeito, você pode voltar em duas semanas, que ele perdeu o sininho. Você se prepara pra voltar em duas semanas. Quero ver, hein? Compromisso. Vamos marcar, ó. Falando sério. É dívida. Quanto tempo? Vamos pesar o Denis hoje. Vamos fazer, ó. Vamos fazer, pra ser... E uma coisa que é importante. Vamos fazer o seguinte, Denis. Olha, tem que ser saudável, você não pode fazer nada na loucura. Não vale fazer dieta muito restritiva. Cinco quilos. Não, e ele precisa por questão de saúde, né? Questão de saúde. A pedra no rio. A pedra no rio. A pedra no rio. A pedra no rio. A orelha. Ó, vamos fazer o seguinte. A motivação tá aí. É, vamos fazer, assim é tranquilo. Um quilo por semana e mais duas semanas. Dariam quatro semanas. Mais duas pra você ter uma tranquilidade. Então, seriam seis semanas. Seis semanas? Seis a oito semanas. Seis semanas tá ótimo. Ó, pra cinco quilos, seis semanas. Aí a gente marca um mês e meio. Ótimo. Você volta, tá? Mas só vai ganhar. Com a camisa. Com uma nova receita e a camisa. Ó, pronto. Se ele não ganhar, quem ganha é igual. Se você não faz, quem ganha é o... Quem ganha sou eu. Pronto. Quem ganha sou eu. Se você não liga, você é coritinha. Meu Deus, a gente vai precisar de várias camisas. Então, se o Denis não... Se o Denis não cumprir, quem ganha é a carta. Aqui no caso só... Ó, já virou competição. Aí é o seguinte, esse daqui a gente vai fazer na frigideira, com um pouquinho de azeite. Isso, um pouquinho de azeite. Perfeito. Vou aquecer aqui. Quem gostar de usar óleo de coco, pode usar também. Mas o azeitezinho dá um sabor especial, né? Aqui é o seguinte, ó. Aqui você vai misturar esses. Isso. Aqui eles são na panela? Esses dois são os recheios, são na panela. A gente vai refogar tudo. Enquanto isso, eu vou fazendo a massa. Tá. Vamos lá. Eu vou pedir um minutinho só pra ver aqui como é que tá a nossa receita. E a gente já começa a... Olha, falta mais um pouquinho. Quer fazer a massa e eu faço aqueles lá? Ótimo. Vamos lá. Então aqui, nós temos uma xícara e meia da farinha de amêndoas agora. Maravilhosa. Uma xícara e meia. Uma xícara e meia. Perfeito. Gente, hoje é muito fácil de achar qualquer loja de produtos naturais. Muitas vezes no supermercado. Um ovo levemente batido. Um ovo. Ovo inteiro? Ovo inteiro. Sem a casca. Isso. Duas colheres de manteiga. Pode ser derretida já. Ou essa aqui tá bem molinha, eu não vou nem derreter ela. Tá. Eu vou deixar só um pouquinho. Pra gente untar. Dona, posso dar uma dica pessoal em casa? Pode. Às vezes você vai fazer o hambúrguer e aqui, por exemplo, é muito mais delicado que um hambúrguer tradicional que a pessoa faz de carne, enfim. O que você faz? Tome cuidado pra virar, mas se virar e ele entortar um pouquinho, não faz mal. Quando você virar ele, você ajeita. E assim você... Dá uma apertadinha, né, Du? Dá uma apertadinha aqui, deixa ele redondinho de novo. Pronto. Quando ele volta ao normal. Não se desespere. Ah, o meu quebrou todo. A próxima vez você deixa ele um pouquinho mais úmido, por exemplo. Né? Isso. Aqui dá pra hidratar com um pouquinho mais de água mesmo. Porque a Luana não põe leite, não põe nada, né, ó. Que bacana, ó. Olha que lindo. Olha que imagem bonita, ó. Aí eu coloquei mais uma colher de fermento na massa. Ela fica assim, ó. Ela fica bem massa mesmo. Então a gente colocou aí uma xícara e meia de farinha de amêndoa. Isso. Duas colheres de sopa rasa de manteiga. De manteiga. Não é colher de bisavó, não. É colher rasa. Rasinha, rasinha. Com ovo batido e o fermento é o fermento químico, que é o fermento de bolo. É isso. Essa aqui é aquela receita que a gente chama de low carb, né? Ela tem um pouquinho a mais de gordura. Não é totalmente zero gordura, mas ela tem baixa quantidade de carboidrato, né? O carboidrato da amêndoa tem um índice glicêmico baixo, é super saudável. Só isso, gente, a massa. Olha que fácil. Só isso. E a gordura saudável também, né, Lana? Gordura saudável. Lana, eu posso ir refogando aqui, ó. Pode. A gente tem o espinafre passado na água quente. Isso. Pode ser água quente e água fria para dar um choque nele? Pode. Pode, ó, para manter a cor. A gente vai refogar. Você refoga aí na sua casa. Então uma xícara de espinafre. Junto a gente vai colocar o ovo aqui? Vai colocar o ovo. Esse creme de leite light pode ser também um leite de amêndoas, um leite vegetal, que também fica ótimo, tá? Ou creme de leite... Fresco, light. Light. Ou um leite de amêndoas também, um quarto de xícara. Um quarto de xícara. Um quarto de xícara. Aí o ovo, você tira do fogo para misturar, senão você vai fritar ele lá no meio. Isso, a gente tira um pouquinho do fogo. Então você tira um pouquinho do fogo. Por isso que eu coloquei até o creme antes. Isso. Aí o ovo, é batido ou não? Não. Pode colocar ali inteiro. Pode colocar inteiro. Tá, pode. Porque ele vai fazer... São dois ovos. Uma massinha, uns dois ovos. Dois ovos. Esse é o recheio. Esse é o recheio. Aí a gente tem parmesão light também e vai um pouquinho de fermento. Esse daqui é gostoso. Uma delícia, uma delícia. Só com o calor, esse ovo já vai cozinhar. Então você vai mexendo. Exatamente. Esse recheio aqui, eu gostei dele. Muito bom, né? Muito bom. Um tá super light, mas tá saudável. E outra, só com coisa leve. A base do espinafre, ela dá uma textura boa aqui também, né? Dá. E aqui o fermento. Posso colocar o fermento? O fermento, pode colocar. Não precisa mais voltar pro fogo. Não precisa. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar ele sob a massa e depois levar mais um pouquinho pro forno. O fermento, então, aqui no caso, vai no recheio. Vai no recheio. Ele vai na massa e no recheio. É pra dar uma aerada aqui também, não é, Luana? Isso, é pra ele ficar aquela quiche bonita, né? Luana, aqui a gente vai colocar frango cozido. Desfiado, isso. Desfiado. Aí a gente tem queijo. Aí temos queijo branco. Queijo branco. Mais ou menos duas colheres de sopa cheio. Isso. Queijo branco. Quem quiser usar ricota, pode? Pode usar ricota também. Pode pôr peito de peru. Aí eu peguei um pouquinho do creme de leite também. Pouco. Pouquinho. Pra ele dar essa aerada, essa textura. O ovo vai no recheio também. No recheio. O ovo é uma alternativa bacana, como proteína, enfim. E você consegue dar uma textura muito boa, né? Mesmo no recheio, né, Luana? Fica maravilhoso. Aqui, ó, o recheio é importante esperar esfriar um pouquinho ali pra essa massa ou não há necessidade? Na verdade, a gente precisa pôr ela um pouquinho no forno antes. Ah, essa daí vai no forno. Bem, a gente dá uma assadinha, uma pré-assadinha nela. Tá. 15 minutinhos e aí vai o recheio mais um pouquinho e pronto. Tá. Posso contar? Eu jantei ela ontem com uma saladinha e me caiu perfeitamente. Maravilhosa. Ó, tirei da panela aqui e vou misturar o ovo. Então aqui foi frango desfiado, certo, Luana? Uma xícara. Isso, uma xícara. Aí a gente colocou... Meia xícara mais ou menos de queijo. Meia xícara de queijo branco ou ricota. Um quarto de creme de leite light. Um quarto de xícara de creme de leite light. Ou sem lactose, né, pras pessoas que têm restrição. E daí você pode colocar o ovo no final. Isso, e eu vou pincelar... Tem que esperar com um pouquinho de sal e pimenta ou não precisa? Pode pôr. Pode pôr? É, no do espinafre não é bom colocar muito sal porque o parmesão já é mais salgado. Já tem bastante parmesão. No frango sim. Aqui um pouquinho de sal. E aí a gente vai pincelar na massa essa geminha de ovo. Tem um pincelzinho? Aqui. Vamos pincelar pra ela ficar douradinha, bonita. Gente, só a massa é uma delícia porque ela com a farinha de amêndoas... E essa é a massa que o Edu falou que poderia ser a basezinha pra uma receita doce. Banana, de repente uma manteiga aí de amendoim, né, pasta de amendoim. Isso que eu ponho pra lá. Isso, é isso. Vai no forno. Na assadeira. Na assadeira bem rapidinho. Aqui então as três vão pro forno, ó. Isso. Um, dois... Quinze minutinhos, talvez aqui até menos. E essa é uma boa receita. Tem muito telespectador que busca uma alternativa pra vender, né, Edu? Sem dúvida. Essa tortinha é muito legal, né? Super legal. Porque é uma ótima opção de um almoço, de um jantar. Você chega em casa, nossa, o que eu vou comer? Vou fazer um macarrão rápido? Não, olha só. Pega a tortinha, põe uma salada, já deixa as folhas lavadinhas, sequinhas, que elas duram bastante na tapar o ar na geladeira. Olha aqui as... Deu uma douradinha. Só uma que eu peguei aqui. Não, eu amassei com o dedo aqui. Eu ia queimar a mão, mas eu amassei. Tudo bem, antes de amassar, do que queimar a mão. Essa amassadinha eu como. Tem problema, né, Edu? E ela dá uma porção boa. Ó. Vou pegar essa amassadinha. Vou pegar essa amassadinha, ó. Tudo que a gente vê assim, você fala assim, ah, deu um PT nela. Não, vamos salvar a mão de amassadinha, ó. Pera aí. Hum, nada de desperdício. Fabi? Ah. Ó, pera aí. Você não sabe, meu, o que eu fiz. Fabi vai provar. Eu tinha uma ideia. Saí do jejum. Saí do jejum já. Não, mas eu deixei até o meu hambúrguer separado. Aí, terminando o programa, eu vou almoçar ele. Fabi? Oi? Aquilo que só... Eu dei uma apertadinha com o dedo, na verdade, pera aí, deixa eu ajustar aqui. Ó. Foi feita pra você. Vem cá, olha que bonitinho, ó. Deixa que eu vou provar. Parece que ela tá toda destruída, né? Olha lá. Olha aqui. Parece que tava destruída, mas virou gourmet. Olha, tem até uma lavanda aqui. É demais. Olha que chique, René. Aí é o seguinte, posso provar essa daqui? Pode provar. Dá pra colocar um molhinho de tomate por cima, mas ela assim... Não quero, obrigada. Não? Muito boa. Com um molhinho de tomate, ela fica cara de amor mesmo. Super levinha. Muito leve. Muito leve. A primeira receita que a gente fez foi dar um môndega. Isso. Coloca pra assar. Ela é sequinha, gostosa. Depois a gente fez o hambúrguer. Na verdade, tá aqui. Isso. É? O hambúrguer que você recomendou fazer na frigideira. Isso. Pra ele ficar mais douradinho. A primeira receita, a gente fez na frigideira também. Ficou muito bom. Também opção. Pra quem quiser, dá um môndega pra fazer na frigideira, pode fazer. Também pode. E a quicha, a gente fez dois recheios. Dois recheios, isso. Um com espinafre e o outro com frango. Ó. Na verdade, aqui precisaria mais tempo. Ó. Já vamos tirar. Ela ficou aqui cinco minutinhos. Só pra vocês verem. Mas olha, já mudou a textura dela. Já deu uma douradinha. Olha que bonita. Vamos colocar? Vamos. Só pra mostrar pras pessoas, assim, finalizar essa. Tá. Que você consegue fazer aí na sua casa também, ó. Sim, gente. Eu falo que... Ficou cinco minutinhos ali, né? Eu falo, Edu, que eu não faço nada difícil porque realmente não dá tempo. Não dá tempo, mas assim... Com três filhos, né? Essa vida corrida que a gente tem. Acho que a maioria das mulheres hoje em dia tem uma vida super corrida. Quer fazer duas de frango? Pode ser. Uma coisa que eu achei interessante na tua receita é o seguinte. Ela é gostosa, mas é muito prática. Muito prática. Mesmo essas tortinhas aqui são práticas de você fazer, né? Super. Então, dá pra pessoa fazer em casa e ela não vai fazer... Pode fazer uma quantidade maior também. Sim. Aqui volta pro forno, certo? Isso. Obrigado pela tua presença. Obrigada a você pela oportunidade. Da Luana, arroba Luana Fienes. Lua Fienes, isso. Lua Fienes. Lua Fienes com dois Ns. Com dois Ns. Tá lá o teu Instagram. Obrigado pela tua presença. Adorei. Ó, nosso acordo. Ó, um mês e meio, então, né? E você vai aprender receitas light com a Luana e eu fazer a rabada com o Belete. Fazer a rabada. É, o Belete vai vir, pelo menos, e vai comer uma rabada. Vai comer uma rabada. Lá em casa é tudo light. E vai ver se o Denis realmente emagreceu. São cinco quilos. Isso aí. Olha o desafio, Denis. Você, por favor, pese ele nessa cintura dele. Vou pegar a fita lá, sua fita, pra medir. Boa motivação, né? Ótimo. Muito obrigado pela tua presença. Obrigada a você, Edu. Um beijo grande a vocês. Gostei de casa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fado. Obrigada a vocês. Arrasaram, viu? Até mais. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.